Ah, esse céu é encantador, uma imensidão de azul, não tem como não se apaixonar. Em Anápolis o céu é da base aérea, de aviões importantes que passam por aqui, mas é também dos de menor porte que movimentam o pequeno aeroporto da cidade. Não só deles, o céu Anapolino é de gente que gosta de adrenalina, de voar, mas sim avião, de ser o próprio condutor do caminho. E é no salto de paraquedas que os amantes de atividades radicais se encontram. A Raquel é um deles e nem uma lesão medular que a deixou tetraplégica depois de uma cirurgia de hérnia a afastou dos saltos. É minha paixão mesmo, que eu sinto muita liberdade, muito amor e eu sou completamente apaixonada pelo esporte. O céu de Anápolis é palco da história de vida da Raquel. Foi nas alturas, em 2017, que ela conheceu o marido. Dois anos depois, também foi no alto que ela foi pedida em casamento. Até vir a cirurgia que a deixou com uma lesão medular. Adiou os planos, mas não interrompeu os sonhos. Hoje, Raquel faz salto adaptado à sua nova condição. E é quando mais se sente plena. Uma sensação de paz mesmo. Eu me sinto no céu. É como se eu estivesse voando. Então, eu realmente me encontrei no esporte. É onde parece que eu esqueço os problemas. Eu consigo, inclusive, parece ser um pouco louco o que eu estou falando, mas, inclusive, relaxar e desestressar mesmo do dia a dia. A empresa que oferece o salto de paraquedas em Anápolis atrai pessoas de várias partes do Estado e do Distrito Federal. Jéssica veio de Brasília com o marido e o filho só para realizar o sonho de saltar de paraquedas pela primeira vez. Não dá tempo nem de desistir, né? Porque a gente está realizando um sonho. Então, se não dá nem essa oportunidade para o corpo, né? Vai que vai que vai. Você é o próximo? Sou o próximo. Depois de ver ela saltar, eu acho que eu criei coragem, né? O casal não é o único. Todos os finais de semana tem gente querendo saltar. Muitos pela primeira vez. Outros se apaixonaram e vieram em busca do curso. Esse curso, ele compreende 30 minutos em um túnel de vento, que tem uma empresa que faz em Brasília, né? São 30 minutos de túnel de vento, 10 horas de aulas teóricas e 8 níveis de salto. O EFF permite que, se você fizer os 30 minutos de túnel de vento, você pule dois níveis e vá direto para o nível 3. Aí do 3 ao 7, se você apresentar, né, um... um desempenho satisfatório nos saltos, você atingir os pré-requisitos para cada salto. No sétimo salto, você se forma paraquedista. A cada sábado, o avião faz umas 18 viagens, com 15 pessoas a bordo. Quem não tem o curso, faz o salto duplo, com instrutores super experientes. São eles que sabem a hora certa de abrir o paraquedas. O paraquedista, o instrutor, ele utiliza um equipamento que eu carrego aqui no meu braço, que é o altímetro. Então, na hora certa, na altura pré-determinada de segurança, que dá em torno de 6 mil pés, ele vai acionar o paraquedas e abrir. Então, daí, metade do caminho, mais ou menos. O Claudicir tem 54 anos, veio de Jatai, vai saltar com a filha, Carol, de 22 anos. Ideia, adivinha de quem? Dele mesmo, que teve a iniciativa, mas continua com medo recheado de expectativa. Eu estou animado, acho assim, eu confio na equipe, ninguém vai pôr a vida em vista, né. Eu estou tranquilo nesse ponto. Ainda mais com a companhia, né, agora, um segurando a mão do outro, né. Nós dois, vamos juntos. Nós dois vamos juntos, né. Aí tem um estoque de cueca de reserva, nem precisar, com certeza precisar, né. Mas vamos lá, vamos juntos. Pois é, e não é que eu tive essa ideia de saltar também? Morro de medo de altura, mas já que eu estou aqui, resolvi me desafiar e cometer o que, para mim, é a maior loucura da minha vida. Então, vamos lá. Faltam poucos minutos para eu saltar, eu já estou aqui com o pessoal que vai saltar junto comigo também. Então, a partir de agora, eu vou colocar a minha roupa que está aqui, ó. Essa vai ser a roupa que eu vou usar, tem toda uma preparação, vou ter que passar também por uma aula, digamos que é um mini curso, para me dar dicas sobre como é que eu vou fazer. E essa roupa toda aqui que eu vou ter que usar, né. Exatamente, esse aqui é o Arnes, né, ele que vai te prender no instrutor, tá bom. Aí você vai fazer uma preparação de 15 minutinhos ali e viver a melhor experiência da sua vida. Será? Vamos nessa? Então, vamos lá, gente. Eu vou deixar meu microfone agora, porque a partir de agora, vou me organizar para começar a minha aventura. E que Deus me abençoe. Vamos lá. E eu estou ao lado do Murilo Rodrigues. Essa pessoa feliz e alegre, graças a Deus, vai ser a pessoa que vai saltar comigo, né, Murilo? Só que ele antes aqui vai me dar umas explicações. Que explicações são essas, Murilo? Isso, eu vou te explicar, Lorena, como que a gente vai fazer para sair do avião. A sua postura quando a gente sair da aeronave. É isso que eu vou te explicar agora. Gente, o Murilo é tão feliz, e eu estou tão feliz também por isso. Porque assim, ele está me passando segurança, né, tem que passar isso mesmo, né, para uma pessoa como eu que vai saltar a primeira vez. Exatamente, para te deixar bem tranquila, bem à vontade. E vai dar tudo certo, né. Você vai saber a hora certa de abrir o paraquedas. Isso, perfeito. Vai ser tudo lindo. Então, vamos lá para a explicação. Vou colocar aqui o microfone, e aí vamos lá para a explicação. Isso, lá na porta do avião, a gente vai ficar bem agachado, tá bom? Aí, a senhora, eu vou pegar a sua cabeça e colocar no meu ombro aqui, ó, deixar ela vir. E aí você vai sentir que a gente vai sair do avião. Gente, chegou a hora. Agora eu vou pegar o carrinho aqui para pegar o avião. Não tenho mais como correr. Estou indo com uma turma aqui maravilhosa. Está todo mundo animado aí? Tem alguém pela primeira vez aí também? Gente, quase todo mundo. Menos os instrutores, graças a Deus. Então, vamos lá. Não tem como correr, o Murilo já está aqui. Não tem como fugir mais não, né, Murilo? Não, agora não. Vamos, só vamos. Então, só vamos, gente. Vamos lá. É, agora não tem jeito mesmo. Não dá mais para desistir. A bordo, o Murilo me passa a segurança o tempo todo. Até esqueço que estou nervosa. O avião vai ficando mais longe do solo até chegarmos aos 12 mil pés. Ou seja, cerca de 4 quilômetros. Em questão de segundos, nos jogamos. Como se fosse um mergulho no céu. É rápido, intenso, tudo ao mesmo tempo. São 50 segundos de uma queda livre. Atingindo cerca de 250 quilômetros por hora. Já pensou? Tentou sorrir, curtir, mas é muito louco mesmo. Na metade do caminho, o paraquedas se abre. Agora temos mais uns 4 minutos de contemplação. E vou contar. Daqui de cima, tudo é muito lindo mesmo. Nesse momento, já estou mais tranquila e até direciono o paraquedas. O momento do pouso está chegando e, graças a Deus, deu tudo certo. Gente, aterrissamos, chegamos ao fim. Eu ainda estou aqui em choque. Eu babei, lacrimejei. Tudo que vocês imaginarem lá em cima, assim. É uma experiência louca. E eu posso falar, foi a mais louca que eu já fiz na vida. Murilo, muito obrigada. Eu ainda estou assim. Olha a mão, olha a mão, gente. Olha a mão. Muito obrigada. Como é que foi, Salto? Foi ótimo, perfeito. Estou nota 10? Gostei, não sei se eu vou de novo, mas assim, primeira vez. Acho que valeu demais. Eu estou aqui, gente, assim, tremendo. Agora, deixa eu ir atrás do Claudici. Claudici, por favor, querido. Para ver se ele está igual a mim. Como é que você está, Claudici? Ah, qual é que está sujo? Não tem descrição. Os meus 40 segundos mais longos da vida, mas... É aquela pergunta, por que eu não fiz isso antes? Vai fazer de novo? Com certeza, com certeza. Sério, Claudici? Eu não sei se eu faço. Eu fui de chuva para passar meio das nuvens. Não sei se pode ou não, mas eu acho interessante. Foi legal. E a sua filha já procurou saber? Estava lá em cima, não vi mais. Ela travou o pezinho na hora de descer, mas foi tranquilo. Acho assim, eu penso que quando a morte vem para buscar, vai levar só meu corpo, meus sonhos não. Então, isso é um sonho realizado. Tem que fazer o que gosta, né? A experiência é única mesmo. Difícil descrever o que passamos em pouco mais de 5 minutos nesse céuzão azul. E aí fica a pergunta, mas será que o que eu fiz tem riscos? O maior risco de todos é gostar demais. A tecnologia é feita de tal forma que os riscos são minimizados. Então, nós temos o paraquedas principal, o paraquedas reserva. Nós temos um pessoal capacitado tecnicamente para que isso aconteça da forma mais segura possível. Será? Essa eu vou deixar para quem ama adrenalina e não tem medo de altura como eu tenho.